Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00. Vocês percebem que dá o som? A roda fica no ar. Aêêêêê! Vila Nueva Descoberta! E olha que beleza de asfalto que temos em Vila Nueva! A qualidade de vida aqui é realmente espetacular, hein! Espírito até vai se mudar pra cá, olha lá! E aí, curiosidade, aqui é o Espírito, e esse vídeo, galera, trazendo pra vocês mais um gameplay de Eurotruck Simulator 2, ou o ETS 2 para nós, os íntimos do jogo. Aqui é espetão do caminhão e mais um vídeo no mapa, ou mod, como queiram chamar, das estradas complicadas! E a carga de hoje é flúor, é, flúor, pra manter a saúde bucal. Vamos sair aqui da cidade de Cupel, ou nos arredores de Cupel, e arredores, né, de Cupel. Cupel é aqui, eu vim até aqui no vídeo passado. E vamos até Vila Nueva! Tranquilo, né, galera? Bem tranquilo? Não! Não é tranquilo, porque eu vou ir sem GPS! Sem GPS! O jogo não marca pra mim a rota ali no GPS. Vai tá ligado o GPS ali no cantinho, só que só de perfumaria, galera. O espetão, o cara mais perdido das galáxias. Eu tenho esse prêmio aí, tô esperando o troféu chegar. O cara mais perdido das galáxias entregando, de uma cidade a outra, totalmente sem GPS, só na base do mapa. Vou ter que ficar apertando o mapa pra ver se eu tô indo pro lugar certo. Bola, então, cuspidão! Eurotrunk Simulator 2 entregando flúor! Ah, sem GPS! Espero que o pessoal lá tenha saúde bucal boa, porque se depender desse flúor, o cara vai cair os dentes de todo mundo. Então, fica ligado! E agora eu vou ligar a G25, que é pra vocês. Tamo aí, a G25, dura, pesada pra caramba, porque o motor do caminhão tá desligado. Cambiozinho e tals. Vamos trocar pra câmera interna. Vamos fazer pegar a bagaça. Galera, deixa eu dar uma olhada aqui no M. Vamos seguir... Eu acho que eu tenho que seguir reto, né? Da onde eu tô aqui. Tá, a saída deve ser ali. Vamos ver se eu entendi. Tá, a saída é ali, a gente tem que seguir reto. Eu... Eu tô uns... Alguns dias pra trazer esse vídeo pra vocês, de Eurotrunk Simulator 2. E eu fiquei pensando muito, sabe? Será que trago estradas complicadas pra galera? Eu tô curtindo esse mapa de estradas complicadas, mas o GPS não marca. O que será que eu faço? Será que o jogo tá bugado pra mim? Nossa, vocês viram que eu bati aqui na G25, ó. E balançou toda a tela pra vocês aí, porque... Porque meu mouse tá aqui, ó. Deixa eu tirar o mouse daqui. Colocar esse pra na cama. Apertar 1. Vambora. Pelas minhas contas, eu tenho que sair pra... Esquerda. Isso, fazer toda a volta. Deixa eu ver se vê algum carro aqui. Acho que daqui não vai vir carro, né? Se vier carro, eu vou dar... Vou dar o nomeio. E eu fiquei meio assim, galera. Eu não sabia se trazia o vídeo pra vocês ou não. Eu não sabia se ia me dar bem no GPS ou não. No mapa, né? Sem GPS. E depois eu olhei um pouco o mapa e pensei... Ah, não deve ser tão complicado assim. Vou tentar. Se eu ia me perder também, né, meu? Azar. A galera sabe que eu sou perdida mesmo. Pelo menos eu tinha que tentar. Olha. Olha que treme a G25. Não é mapa só de estradas complicadas. É... Estradas esburacadas também, ó. Caramba. Treme mucho. Vambora. Que horas são? 6h25. É, tá ficando a tardezinha. Olha com o farol ligado. Não custa. Vamos zinar pra galerinha aqui. Aqui tem uma empresa, é isso? Tinha carga ali, ó. Ih, tudo bom, turminha? Qual é a situação? E o muito louco é que eu não sei qual é a distância que tem daqui de Cupel até Vila Nueva. Porque quando o GPS marca direitinho pra gente, no Euro Truck certinho mesmo, ele diz 200 e poucos quilômetros. Expectativa de chegada a tal hora, né? Aqui não. Aqui não diz a distância, não diz nada. Eu vou acelerar tudo que dá pra fazer a entrega assim o mais... A milhão possível, né? Não sei se o vídeo não vai ficar muito longo também. Vamos lá. Sei que vocês curtem. Eu curto também. Bora. Opa. Vamos aqui, hein? Vamos reduzir dela aqui. Décima. Entrar na mãe, eu tenho que sair... Ô, 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 ô. Vamos quebrar asas, né? Não vamos capotar a criança. A saída... Eu não sei pra que lado eu tenho que sair ali. Quando eu chegar ali eu vou ter que dar uma olhada no mapa. Eu acho que é pra esquerda. Eu acho que é pra esquerda. Mas não custa nada dar um pausezinho. Ah, como é que tá o combustível? Combustível cheio. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Exatamente. Temos que sair à esquerda. Bora. Aí, garoto. Vamos olhar pra cá. Vem vindo bastante. Trocar pras marchas reduzidas. Segundinha. Beleza. Aqui liberou. Uma olhada aqui. Ixi, que sujou. Sempre assim, galera. Quando libera um lado suja o outro, né? Sabe como é que é, né? Tu tá com a tua namorada, tá com a tua mãe, tá com alguém. Fala assim, cuida aí pra mim, como é que tá? Sujou. Aí quando a pessoa fala pra ti, liberou. Aí sujou teu lado. É sempre assim. Vamos embora. Eu acho... Eu acho que tô indo... Pera aí, liguei o pisca-pisca de novo. Eu acho que eu tô indo pro lado certo. Eu vou dar um pause porque, né? Vai que... Vai que... Errei, acertei. É pra ir mesmo. Vambora. Vila nova! Ninguém vai ficar banguela lá. O espitão do caminhão vai chegar. Eu acho. Ixi. Estrada de chão batido, né? Estrada de terra. Que doido, velho. Caramba. O espitão... Eu vou... Eu vou acelerar, galera. Não quero nem saber. Eu vou a milhão. Estradas complicadas, mas o espitão... O espitão tá a milhão. É... Como é que é o nome? Esqueci o nome, velho. Fórmula Truck. O espitão é muito Fórmula Truck. Olha só o que treme a G25. Ah, meu Deus. Eu tenho medo de dar um travasso ou coisa parecida aqui. Olha só, cara. Será que só passa um veículo por vez aqui? Se vier um caminhão do outro lado, eu vou arrepiar, malandro. Eu vou arrepiar, malandro. Vamos nessa! Que show, velho. Que lugar diferente. Vou ficar segurando firme a G25 aqui. A tendência dele, se eu soltar, é ele escapar lá, ó. Vocês viram? Segurar bem firme. Uou! Caramba. Os espitão aqui pra direita. Os espitão segurando. Nossa, que legal, galera. Que interessante, velho. Se eu não me perder, tá legal, né? Imagina chegar na cidade um ano depois. Chegar lá, tá todo mundo com os dentinhos quebrados. Dentinho bangueta. Todas as criancinhas banguela porque o espitão não levou flúor, viu? Bom que não tô vendo veículos no outro fluxo, né? No fluxo contrário, né? Olha aí, ó. Vem um... Fala, amigão! Pelé. Olha só. Ainda bem que a lomba baixa, hein? Fala, tio. Qual é que é a situação? Sou um tiozão ali. Arrepiou também. Se eu visse outro caminhão, eu ia arrepiar de frente. Mas quando eu vejo o carro, eu tô tranquilo. Acho que quem arrepia são eles, né? Vou passar uma décima pra acelerar essa bagaça. Vamos. Vamos fazer isso aqui com emoção. Ah! Acabou a estrada de chão batido. Voltou o asfaltinho. Ó, a direção parou de tremer na hora. A gente ficou com a mão tremendo agora. Vamos nessa! Que legal, cara. Vamos pegar uma noite C. Isso aqui parece as montanhas rochosas. Que vista bacana. Aquele cenário também parecido lá no filme Carros, né? No filme Carros que tem perto da rota 66. Ali tem uma saída, mas não é o que a gente precisa. A gente tem que seguir na estrada. Galera, na vida real, quando eu vejo essas... Olha o caminhoneiro ali. Na vida real, quando eu vejo essas saídas, essas coisas mesmo. Eu sempre tenho a tendência a pegar essa saída. Nem que eu vá parar numa cidade nada a ver. Olha só. Caramba, meu! O que é isso? Caramba, estradas brasileiras? O que tem aqui? O que é que tá pegando, cara? Os caras trabalhando, ó. Os caras trabalhando na pista. Será que eu... Será que eu consigo... ultrapassar aqui? Vai, não vou ficar parado aqui pro resto da vida, meu. Ah, com licença. Vamos tentar passar, gurizada. Não quero matar o tiozinho da britadeira. Olha que bacana o tiozinho da britadeira, meu! Fala, tiozinho. Ah, não vou ficar parado o resto da vida mesmo tu britar o chão aí, meu. Quebrar o chão. Vamos de cantinho. Que bacana. Show. Vamos nessa. Vou acelerar tudo que dá aqui. Nosso cliente espera entrega muito em breve. Certifique-se de chegar a tempo. Poxa, amigo. Eu acabei de furar um bloqueio ali. E o cara tava com uma britadeira muito louco. E o cliente tá reclamando, meu. Sai fora, cliente. Que espitão, meu. Bora. Ixi, oitava ficou meio... Ficou uma marcha meio alta, né? 8h23 da noite. Ih, subida, gurizada. Subida. Tava tão bom. Tava tão bom até agora. Ai, papai. Quinta ficou uma marcha muito baixa. Sexta. Ah, agora é só subida, meu. Só subida. Vamos amargurar agora. Vamos sofrer um pouquinho. Qualquer coisa... O espitão aperta T aqui, ó. Larga a carga e vai só... Passar com o caminhão, velho. Sacanagem, né? O espitão abandonando a missão. Não. Não. Não abandona, espitão. O capitão nascimento... O capitão nascimento não ia se orgulhar de tiro. Passar umas 7h. Aqui, ó. Tudo que sobe... Tudo que sobe, um dia desce. Esse dito aí é correto. Não tem como, não, ó. Vamos embora. Aí que a cara quer metropassar, ó. Vamos dar uma pressão, né? Vamos dar uma pressãozinha. Ah, droga. Não deu certo a pressãozinha. Vambora. Ladeira baixa agora, hein? Não quero nem saber. Passar uma décima. Bom. Passar uma décima primeira. Deixar encher bem. Eu quero trazer o mapa brasileiro, galera. O RBR. Só que eu não estou conseguindo entrar em contato com os caras lá. E por isso que eu não trouxe até agora. Opa, começou a tremer aqui, ó. Esse mapa brasileiro tem bastante curiosidade. Uhul. Vou pegar o meio da pista, cara. Acelerar tudo, 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 tudo que dá. Olha lá. 122, 124. Esse pitou vai a 130. Vai cabotar a speed. Caramba. Acelerar e frear ao mesmo tempo, quem sabe, hein? O que vocês acham? Uhul. Não tem complicação. Meu cliente pediu para eu entregar a Expresso. Vamos, Expresso. Vamos, Expresso. Eu estou louco para apertar no M daqui a pouquinho para ver mais ou menos aonde eu ando. Não sei se eu já estou na metade do caminho, se eu estou no início ainda. Oh, o que tem aqui? Um pedágio? É, tem um pedágio aqui. Interessante. Vou passar bem no meio aqui mesmo. Como é que eu esquema? Galera, eu acho que eu passei por um ou dois pedágios só até agora. Pagar, né? Óbvio. Pagar zero? Como assim? Vocês viram? Não tinha que pagar nada. Então vamos nessa, né? De graça é melhor ainda. Também numa estrada... Uma estrada toda esburacada dessas. Os caras com britadeira, o escambau lá no meio, né? Não tinha que pagar absolutamente nada mesmo. Tá certo? É quase aqui no Brasil, né, galera? Aqui no Brasil a gente paga uma fortuna de pedágio e essas estradas são todas arrebentadas. Não me entendo. Na Argentina, acho que eu já falei isso em algum vídeo. Na Argentina, gurizada. Mas quando eu fui com a patroa lá para o Paraguai pela Argentina... Na Argentina pega um ou dois pedágios só. Sério. Nesse percurso que a gente faz é uns dois reais de pedágio. Não. Não chega. Sério. Galera, não chega a dois reais de pedágio. E a estrada é bem, bem lisinha. A importância é que quando volta lá do Paraguai, volta pelo Brasil, paga acho que uns trinta reais de pedágio e tem uma buraqueira do escambau, velho. Sério. Na Argentina, acho que na Argentina eles sabem investir o dinheiro do pedágio. Nem que seja um ou dois reais. Aqui no Brasil, de trinta reais eles investem vinte centavos e colocam vinte e nove reais e oitenta centavos no bolso. Só pode. Não tem explicação, galera. As estradas dos caras são assim, assim como ele está aqui, bem lisinho. E a gente vê aqueles carros antigos deles, aqueles Peugeot, aqueles carros antigos. Claro que tem os mais, os melhores, mas tem aqueles carros bem antigos deles, eles encostam quase no canto pra tudo pra passar eles. Os argentinos são muito educados no trânsito, galera. Muito educado mesmo. Contem aí de outros países que vocês tenham viajado. O Espitão não é tão viajado assim. Conheço um pouco o Uruguai, a Argentina. O próprio Paraguai, né? Mas o Paraguai que eu conheço é Ciudad Eleste, curiosidade, né? Que é o lugar da Muamba. Meu, e Ciudad Eleste eu não sei se os caras dirigem B ou não. Os caras, eu só conheço taxista, mas os caras são tudo loucos. Olha lá, 132 quilômetros por hora. Louco é tu, Espitão, de caminhão, 132. Quando passa lá pela ponte da amizade, a gente só vê os caras quase se batendo com aqueles táxis, velho, uma loucura. Olha lá, 140 por hora. Vai que vai, Espitão. 140, velho. Desenfreado. Vai chegar o flúor pras crianças. Aqui vamos, vamos aqui assim. Eu já vou fazer uma ultrapassagem maluca no cara aqui, ó. Olha, dá uma ligada à distância que eu coloquei o pisca pra passar do cara. Ah, não, não vai rolar. Caramba, a pista estreitou absolutamente do nada. Não tinha uma placa, ninguém me avisou. Ninguém mandou um e-mail dizendo que tinha um estreitamento. Eu ia fazer uma ultrapassagem insana no cara e a pista virou esse fiapo de pista. Que isso? Dá pra passar um carrinho de... Dá pra passar um carrinho de supermercado de cada lado, ó. Eu acho que o segredo é andar que nem o cara tá andando, né? É, mas não pro Espitão. Ai, ai, tem terra ali na frente. Tudo que eu tô enxergando ali na frente tem estrada de terra. De novo. Eu podia ter pego essas... Opa, que isso? Galera, dá uma ligada ali pra baixo. Não! Que isso? Não, 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 não. Me lembrei das estradas mortais lá agora. Da série Estradas Mortais, quando eles foram pra Índia. Meu pai! Agora eu fiquei com medinho. Espitou agora há pouco, eu tava com 140, dizendo que era vida louca. E agora deu um medinho louco de cair ali embaixo. Virar pastel? Não, 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 não. Sai. Vamos caprichar aqui. Eu vou dar um... Eu vou apertar no M, galera, pra ver onde que a gente anda. Hum, Vila Noiva. Ah, é aqui embaixo, ó. Mas tem toda essa parte aqui. Vamos lá, né? Já tamo aqui mesmo. O que que eu vou fazer? Vamos parar? Vamos parar? Vamos chorar? Vamos chorar? Ah! Vamos parar porque não tá andando o caminhão. Andou. Uou! Vamos, filho. Nossa, eu perdi um pouco de embalo. Vocês viram? Eu tive que sair em primeira ali. Um latinho pro outro, assim. Quarta. Ai, cara, que medinho, hein? Acho que o negócio é manter uma certa velocidade, manter o embalo. Pra gente conseguir vencer essas subidas. Opa! Essa é uma oitava, sétima. Oitava. Oh, espitão. Traz esse flúor pras criancinhas, espitão. Show. O mais show de tudo é aquele celularzinho que fica ali, né? Que super celular novo ali. Espetáculo. Qualquer coisa, a gente pega aquele celular ali e não consegue ligar pra ninguém, né? Aquele celular ali não é nem da tecnologia nova, véi. GSM. Já não tem nem rede mais pra aquele celular ali. Não é nem de chip. É de linha o bagulho. Pega aquele celular e ele não consegue falar com ninguém. Nem é cobrado. Olha só a curvinha aqui. Oitava. Oitava acelerando. Cara, pra direita, sim, eu não tô com medo de fazer a curva. Porque a carga, se der uma tombadinha, vai ser pra dentro. Agora, curva pra esquerda quando tiver, ó. Uh, ia, ia, ia. Aí, espitão. Mandei a marcha. Sétima. Quero parar de novo, lomba acima. Oitava. Galera, se eu ficar quieto é porque eu tô apavorado, tá? Apavorado. Acho que era legal ligar o farol alto, né? Nossa, esse pitch melhorou só 200%, só. Só 200%. Tinha esquecido do farol alto. É que eu não queria incomodar quem vem de frente, né? Não vem ninguém de frente, espitinho, seu louco. Opa. O que aconteceu aqui? Não entrou a quinta. Então, multa por andar na contramão. Multa por andar na contramão. Mas como assim, jogo? Tu quer que eu ande aonde? Tu quer que eu ande ali embaixo? Olha no jogo o que é que eu ande. Ali na beirinha. Não. Não, 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 não. Andei com a contramão, tá? Beleza. Pode me mandar mais 10 multas dessas. Eu vou continuar com a contramão aqui. Não te liga, velho. O que é isso? Agora que eu entendi por que que é estradas complicadas. Uou. Passa uma sétima. Nossa senhora. Tá, desculpa, tio. Mal aí. Mal, desculpa. Essa buzinadinha foi por desculpa. Mal lá cima, mal lá cima, mal lá cima. Eu tô de olho no... Ai, passa uma... Ai, não, não, espetão. Não. Não. Perdi o giro, ó. Perdi o... Perdi velocidade. Nossa, que desespero. Galera, imagina... Tem que ficar em primeira ali e arrancar com o bicho desse peso. Não é mole, velho. Vou me concentrar mais pra não deixar eu perder tanta velocidade assim. Caramba, bem-vindo um carro. Passa, passa, tio. Passa, tio. Passa de boa. Passa de boa. Ah... Galera, vocês não sabem o que aconteceu. Vocês não estão mais vendo a G25, né? Acho que acabou a bateria da G25. O que é, meu gurizada? Aí, gurizada, voltei. Tive que dar um cortezinho rápido no vídeo, então fiquei sem bateria na câmera, meu. Ainda bem que ela apita antes de se desligar. Senão, nós íamos ficar sem a G25. Que é, mano, a partir daquele ponto. Agora o espetão tá com um fio conectado aqui atrás da orelha, meu. Parece o Robocop, meu. Sabe quando ele tá sentadão assim com aqueles fios conectados nas costas dele, na cabeça dele? É o espetão aqui com um fio na G25. Que é, mano? É a minha Sony Action Cam dentro do meu headset, galera. Já expliquei pra vocês. Muito louco. Mas vambora. Vamos seguir a viagem aqui. Não vai ser uma câmera sem bateria que vai nos impedir de fazer essa entrega, meu. Olha lá. Ó, agora peguei uma área legal aqui. Vou tomar outra multa de andar na contramão. Eu não estou nem aí. Prefiro andar na contramão do que parar no céu, né? No céu. Na verdade, ali embaixo eu acho que não é bem o céu, né? Acho que ali embaixo é... Au! Ali é muerto. Nossa, olha só, galera. Dá uma ligada no suporte da G25. Queima aqui. No suporte da G25 tá tudo tremendo. Não é o espetão, não, que tá com a mão trêmula. Não tenho nenhum mal. É... É a complicação da estrada mesmo. Bora. O espetão acelerando, hein? Ah, mas nessa, rapaz. Pegou um retão? Foi. Olha ali, ó. Já apareceu a bandeirinha no... Apareceu a bandeirinha no mapa ali. No cantinho do GPS apareceu a bandeirinha onde a gente tem que entregar. Não te emocione, espetão. Ai, meu pai. Olha a curva que tem na frente. Olha o espetão tá com o pé colado no acelerador, véi. Tu é louco, espetão. Tu é louco. Eu tô pensando nas criancinhas, bolizada. Eu tô pensando nas criancinhas, banguelas. Tem que ir lá entregar esse flúor. Calma, criançada. Calma que tá chegando. Tio do flúor tá chegando. Passar uma décima aqui. Nossa, olha só isso aqui. Um parque, é um bosque. Que isso? Meu Deus, cara. Que asfalto é esse? Caramba. Nossa. Agora... Ah, contramão. Vai. Sai. Agora eu já preferia ter pago pelo menos um... Um real ali de... De pedágio, hein? Não ia tá aquele pedaço tão ruim assim. Curvão aqui de novo. Vamos passar uma oitava. Tem medo de tombar só. Galera, que mapa louco, véi. Que mapa mod louco. Ainda mais de noite, né? Eu falo mapa mod, galera, porque tem gente que trata isso aqui inteiro como um mod. Porque como tem... Não é só o mapa, né? Caramba, o que que eu bati? Tinha uma quina ali. Não é só o mapa. Tem algumas coisinhas, como o cara na britadeira ali, que nem a gente viu. Teve uns animais que eu vi no primeiro vídeo. Opa! Errei. Errei. Eu tinha que sair ali. Eu vou dar uma ré. Eu vou dar uma ré. E quem tá atrás, que se lasque. Eu ia errar. Eu ia errar na chegada. Não. Não, não. Vamos errar. É aqui, ó. Tem que sair pra direita. Vila Nueva. Buzinaram pra mim? Toma, buzina pra ti também. É assim que é. Opa! O que foi? Tranquei alguma coisa. O que aconteceu? Opa, o que que temos aqui? Caramba, tem um... Tem um paredão dos dois lados, uma impressão minha. Tem um paredão dos dois lados, ó. Não sei se eu consigo passar na primeira e ir lá na frente. Não sei se eu consigo passar com essa carga aqui. Não sei se eu vou bater. Bater de frente. O caminhão tá ficando no ar, ó. Não sei se eu consigo passar. Nossa, vai ser no desespero aqui. Olha só o que eu tô fazendo. Eu tô tentando tracionar de qualquer forma aqui, ó. Pra um lado e pro outro. Uma hora eu saio daqui. Uma hora eu saio. Me solta. Solta a minha carguinha. Aê! Eu disse que eu passava. Eu acho que eram... Eu acho que eram dois paredões, assim. Trancou um pouco a carga. Mas é isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quanto que falta? Vila Nova. É aqui, ó. É aqui mesmo. Não falta muito. Vambora, galera. Vamos nessa. Gameplay vai ficar com mais de meia hora. Vocês digam nos comentários se vocês não gostaram do gameplay muito comprido, assim. Vamos lá. Eu curto, vocês curtem. Vamos lá. Vamos fazer essa entrega. A gente não pode deixar as crianças ao mal. Caramba. Só. O importante é chegar. Caramba. Que que é isso, véi? Nossa senhora. O pessoal aqui da administração da prefeitura aqui do... Ou do estado aqui tá... Tá deixando desejar mesmo. Meu Deus. Segura o speed. Eita, nós. Tá complicado. Deixa eu segurar aqui. Vou parar... Eu vou parar de gravar e vou falar com as mãos tremendo. Ei. Vamos. Seja homem. Speed. Beleza. Manter o giro lá em cima, gurizada. Eu sei que o giro tá lá em cima. Caramba. Ainda bem que a direção fica... Fica... Na hora da curva a gente consegue fazer de boa, sabe? Aí. Vou soltar pra vocês verem. Ó. Fica louca. Tem horas que eu perco totalmente a... O contato da roda com o chão. Vocês percebem que dá o som? A roda fica no ar. Aí. Vila Nueva descoberta. E olha que beleza de asfalto que temos em Vila Nueva. A qualidade de vida aqui é realmente espetacular, hein. Espiritão até vai se mudar pra cá. Olha lá. Passou? Passou a bagaça. Eu não sei nem se a carga tá aí atrás, gurizada, tá? Eu só sei que eu tô chegando aqui. Passar uma oitava. É aqui já, ó. Posso... Posso pad. Posso pad, é isso? É aqui mesmo. Chegou o flúor. Onde é que tá minha flechinha? Onde é que tá minha flechinha? Deve ser aqui dentro, né? Eu acho que é aqui dentro. Eu não vou errar a empresa, né? Até aqui sem errar. Peraí, deixa eu passar a marcha certa aqui, ó. Por que que não tá entrando na caixa baixa? Caixa baixa. Terceirinha. Quinta. Sexta. Ah, espitão. Não vai fazer cacar na chegada, velho. Eu acho que é aqui dentro que temos que manobrar. É ali! Olha só que docinho! Docinho, docinho. Olha só, galera. Vamos fazer aqui. Uou! Olha lá. O espitão foi lá na frente. E agora vamos dar aquela rézinha marota. Carga tá lá dentro. Tá lá dentro. O espitão é narrador de futebol, né? Tá lá dentro! Quer ver? Só olha. Só olha. Não tem mistério. Não tem mistério com o espitão. Chegou o flúor das crianças aqui! Rapaz, não tem criança desdentada! E... Espaço. Puxar o freio de mão. Solta tudo o espitão. E... T de taturana, rapaz! Tarde! T de tarde também! Droga! Eu fiz a entrega, então. Consegui chegar. Espero que o gameplay não tenha ficado muito longo. Não tenha incomodado vocês. Espero que vocês tenham curtido. Foi uma das entregas mais bacanas que eu fiz aí no Eurotruck Simulator 2. Nesse mod, então, de estradas complicadas e o espitão sem GPS. Acredite! Acredite! O espitão chegou! Chegou! Trouxe o flúor. Não vai ter criança desdentada. Demorou um pouquinho. Talvez tenha alguma cara ou outra, mas... Chegou o flúor, sim. Que bacana! Galera, se vocês quiserem mais o Estradas Complicadas, digam nos comentários. Vou tentar trazer o mapa RBR, o mapa brasileiro, né? O RBR também. Vocês sabem que eu curto demais o Eurotruck Simulator. E... E eu sei que vocês curtem também. Então, vai ter mais Eurotruck. Podem pedir. Sim! Sim, sim, sim! E que doideira de carga, hein, galera? Que estrada louca! Diga nos comentários o que vocês acharam da estrada, se vocês já andaram aqui. Muito bacana! Cara, que entrega... Que entrega louca! Entrega louca mesmo! Deixa o joinha nesse vídeo aí. Se tu gostou bastante, clica em adicionar, coloca ele nos teus favoritos. E não te esquece de compartilhar. Compartilha o vídeo, compartilha o canal SpeedCorp, aí com os teus amigos, nas redes sociais que tu tenha perfil, no Facebook, e no Twitter, Curizadá! Muito obrigado por ter assistido! E um forte... Abraço! Tarde, meu! Tarde nada, velho! Cheguei! Tá louco! Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games VH, onde tu encontra todos os jogos da PSN, com os melhores preços, em um site 100% seguro. Link na descrição.